Lamentavelmente, a cantora Fafá de Belém, de 67 anos, acabou de gravar um vídeo que comoveu o Brasil. Gente, o pior aconteceu com um dos seus irmãos. Na verdade, ela conta no vídeo que tinha dois irmãos. O mais novo nos deixou em 2019 e agora o mais velho. Antes de colocar o vídeo aqui para vocês, é bastante forte, viu? O negócio é forte. Eu queria mostrar aqui para vocês que vários artistas estão mandando mensagem de apoio para Fafá. Como, por exemplo, a atriz Suzana Vieira comentou assim. Querida Fafá, sentimentos mais tristes perdeu um irmão. Fica com Deus. Astrid Fontenelle colocou assim. Meus sinceros sentimentos. Roberta Miranda postou assim. Sinto muito, minha querida Fafá. Aí, Sônia Abrão botou assim. Sinto muitíssimo, Fafá. Que ele siga na paz e você tenha muita força para suportar tamanha perda. Aí, Evandro Mesquita colocou uns coraçãozinhos, né? E colocou assim. Um beijo, querida. E os artistas continuam mandando mensagem assim para Fafá. E eu queria colocar agora um vídeo aqui para vocês verem. Depois eu volto. Eu estou devastada. Absolutamente devastada. Mas eu queria falar um pouco de meu irmão. Meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo, foram meus companheiros de vida. O mais novo se foi em 2019. Era meu companheiro de infância, de brincadeiras, de montar circo. O Quinho, o mais velho, foi o meu companheiro até agora. Descobertas da vida, maluquice, doidice, loucura, teatro, gargalhadas, música. Ele trouxe a música para a minha vida. Ele queria ser cantor. E a gente, caminhando, né? A gente consegue entender, às vezes, tardiamente, que a família não é perfeita, mas é o que foi possível. É o que a gente busca de uma outra vida. É o que a gente caminha nessa vida. É um exercício diário de amor, paciência, verdade, afeto, compreensão. E muita paciência e muito carinho. Eu recebi essa hoje à tarde. Eu almocei e me deu um sono imenso. Normalmente eu não tenho esse sono todo. Talvez... Talvez... que eu tenha passado daqui para me dar um beijo. E eu, consciente, seria impossível. Meu coração está dilacerado. Mas ele, antes de ir, tomou sua cuia de açaí. E, com certeza, vai encontrar com seus queridos amigos. Paulo André, Rui Barata, Galdino, Veloso. Tanta gente. E hoje à noite vai ter festa no céu. Vai ter festa. Vai ter seresta. O voo, meu irmão. Nossa Senhora, meu minto, o caminho. E que te ampare. Para quem não sabe, eu vou dizer agora. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Onde é que estão aqueles que partiram para a eternidade? Gente, só existem dois caminhos, gente. Apesar de que a Bíblia diz, Jesus diz, eu sou o caminho. Mas o caminho, qual o caminho? O caminho que leva a Deus. O caminho que leva ao céu. Mas existe, na verdade, dois caminhos. Um estreito, que leva ao céu, que é o próprio Cristo. E o outro caminho é o caminho largo, que leva à perdição. E o próprio Jesus disse que muitos hão de passar por eles. Por ele, melhor dizendo. Então, o que acontece? Quem parte para a eternidade com o Cristo vai para o paraíso. E lá no paraíso é um lugar de consciência, apesar de que existem igrejas que pregam que depois que a pessoa partiu para a eternidade, ela fica inconsciente, fica descansando até chegar o dia da ressurreição. Só que a Bíblia diz diferente, gente. A Bíblia diz, Jesus citou lá aquele exemplo do Rico e do Lázaro, que muita gente chama de parábola. Jesus, na verdade, falou 40 parábolas. Parábolas menos essa, então 39. Por quê? Porque essa não é considerada parábola. Porque parábola não cita nome de lugares, nem de pessoas. E aqui Jesus citou nomes. A história do Rico e do Lázaro. O Rico estava num lugar desconfortável, em chamas. E o Lázaro estava no outro lado, no lugar onde tinha água, onde tinha refrigério, onde tinha paz. Então o Rico pediu a Abraão, o pai Abraão, que permitisse que Lázaro molhasse a ponta do dedo dele na água e refrescasse a sua língua. Ele estava vendo que Lázaro estava próximo à água. Aí Abraão disse assim, não, é impossível, tem um abismo aqui que separa vocês dois, que separa os dois lugares. Aí ele disse assim, então manda alguém avisar os meus irmãos lá embaixo para que eles se arrependam e não façam a mesma coisa que eu fiz e não venham para cá. Abraão disse, lá embaixo tem Moisés e os profetas. Que eles, ouçam eles lá. Ora, se eles não estão ouvindo os vivos, não estão acreditando nos vivos, como é que irão acreditar naqueles que já se foram? Entendeu aí? Não tem esse negócio de ficar inconsciente não. Então está consciente sim. Ah, e outras pessoas, a gente vai se lembrar de alguém lá em cima, vai reconhecer? Vai sim. A Bíblia diz que nós nos assentaremos na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Como é que você vai saber que Abraão, Isaac e Jacó, se você viu aqui na terra que existia esses três ícones que foram usados por Deus? Você conheceu aqui pelo nome, Abraão, Isaac e Jacó. E lá a Bíblia diz que nós vamos nos assentar na mesa com ele. Com Abraão, com Isaac e Jacó. Nós vamos ver quem é Abraão, quem é Isaac e quem é Jacó. Entendeu? Tem consciência sim. Mesmo antes do arrebatamento da igreja, mesmo antes de Jesus voltar, quem partiu para a eternidade está em consciência sim. Isso eu estou falando dos que morreram em Cristo e Jesus. E os que partiram sem Cristo e Jesus também estão em consciência sim. O rico não estava em consciência? Entendeu? Agora nós vamos encontrar os nossos familiares? Vamos sim. Quem partiu com Cristo e Jesus, a gente vai encontrar. E os outros que partiram sem Jesus? Nós vamos encontrar? Vamos também. É como? Está com a sua heresia. Vamos também. Quando? No dia do grande trono branco. Que dia é esse? O dia do juízo final. Como é isso? A igreja vai estar lá julgando com Cristo. É depois do milênio. Depois que Jesus implantar o reino dele de mil anos aqui na terra. Ele vai julgar. E é um tribunal condenatório. Ninguém tenta dizer assim. Quando eu partir no dia do juízo, Deus faça de mim, Deus tenha piedade de mim. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o dia do juízo é só para sentenciar o homem. Dizer, olha, você vai passar um telão e mostrar o que fez de errado e o que fez de certo. Você teve as oportunidades de renunciar ao pecado, de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas você não quis. Então, mas Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome. Apartai de mim, maldito, porque não te conheço. Entendeu? E a igreja vai estar lá vendo o julgamento. A igreja vai julgar junto com Cristo. Vai confirmar. É verdade, é verdade, é verdade. Então, a gente vai ver todo mundo. Todo mundo lá que vai passar para aquele lado lá embaixo. Está entendendo? A Bíblia diz que ele vai pegar o inferno, vai pegar o demo, o bichão que caiu lá de cima, que foi expulso com a terça parte dos anjos, e os anjos caídos, e todas as pessoas que se esqueceram de Deus, juntamente com o inferno, vai pegar tudo e vai lançar no Largo de Fogo, no Gênda, no mais profundo. Entendeu? Eu tenho que dizer isso, gente. É a Bíblia que diz. Eu tenho que falar isso para vocês. Sabe? Tenho que falar isso para vocês. Isso é a mais pura realidade. Certo? A igreja passa a se parar de um tribunal chamado Tribunal de Cristo. É um tribunal compensatório pelas obras que fizemos na terra. A salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas quem é salvo tem que ter as obras. E pelas obras a gente vai receber galardões. Uns menos do que outros. É a Bíblia que diz. Entendeu? Galardão em forma de madeira, de palha, de cobre, de bronze, de prata, de ouro. Está entendendo? Vamos receber coroas. E quem está sem Cristo, quem não tem Cristo, quem não recebeu a salvação, que é de graça, ninguém merece. Infelizmente, o final, eu acabei de dizer para vocês. Sabe? É isso. Que Deus conforte o coração de Fafá de Belém, sua família. Ela é mãe de uma filha de 41 anos ou 43, se não me engano. Fafá de Belém vendeu mais de 15 milhões de discos, mais de 30 álbuns ela gravou músicas famosíssimas, trilha sonora de novela, tal, 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 tal. Está aí. Deus abençoe a todos. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. E aí Obrigado.